Música Bancada Fretilin e o Parlamento Nacional apoia Primeiro-Ministro Cairala Sanana Guzmão nebe atuhalo auditoria Bazonas Especial Economia Social no Mercado Raiwa no aquização Barrohaxolok, tambatuir Bancada Fretilin, auditoria Laos atu condena emaceluk Maibé buka atuhaltenes saída maklau Laos Primeiro-Ministro atuhalo auditoria ba Zé Wekusi Diham haludaitu ba Bati da be auditoria nela aus condena sa Auditoria nela atu buka retan saída maklau saída maklau Laos Depois Laos nem ma que iha be tendência ba crime ga lae Bati zine nem ma que bolo diga ta auditoria Agora i da faliba rohaxolok mochane sa Hau uluqueras ene parece que e tabuotira becleurona ene Hau mochane ene hau sempre de hangat ta Tam e tem maluquira sempre fote questambe narçalian Rohaxolok nene hau mochane de hangat ta Hau sempre desafia de hangat ta Hau lo deit investigação ou auditoria pra ita tene los veracidade ene be Agora a auditoria nela aus dengata atu condena keda saema Atu buka tene de it los ene be sala ene be Nemaka la iha bati da nebe anormal Bati zine halu para depois retan los Hadia los, hadia los lutan Sala iha tendência de crime Ida tem que responsabilize e depois hadia Iha discurso ba ceremonia tomada de pose Nebe halau iha lorong ida fula ne Primeiro Ministro Kairala Xanana Guzmão promete Se hala aquização barrohaxolok Tambagasta Osambarak No se continua hala auditoria Bacazo corrupção Iha zona especial economia social no mercado Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Diemen